Canal Manolo Games, diversão e informação pra você! Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem! Este canal foi feito para você, ajude na divulgação! O assunto de hoje é a categoria CEDA+, gravando um gameplay de Playstation 3 em Full HD, com a placa 42KMI Game Grabber HD. Aproveite as dicas do nosso vídeo, um abraço e obrigado! Fala aí Manolado do Youtube, beleza? Sejam bem vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez. E o assunto de hoje é o seguinte, Playstation 3, meu primeiro gameplay em Full HD 1080p. Pessoal, qual que é o cenário? Foi usado aqui um Playstation 3, foi usado aquela placa de captura 42KMI Game Grabber HD, foi usado um cabo HDMI. E também foi usado um jogo para teste, que é o MotorStorm Apocalypse, um jogo extremamente lindo no Playstation 3 em alta resolução, Full HD e em 3D também. Beleza pessoal? Esse vídeo foi feito para demonstração de como é a qualidade gráfica de captura dessa placa. Lembrando o seguinte, esse vídeo foi gravado em 1080p, então espere um vídeo grande no Youtube para carregar, beleza? Tenha paciência aí, por favor. E aí 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 Abertura 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 Música 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 Música